Vamos falar dos acidentes nas rodovias da região. Começamos pela BR-116. Um motociclista de 59 anos, ele morreu em um grave acidente registrado no perímetro urbano da rodovia em Ubaporanga. Mauro Martins Dias perdeu o controle da direção da moto e caiu. É o Ivan que chega com detalhes dessa ocorrência. É, a gente começa agora aquela sequência de acidente e quando fala de motocicleta, Ivan, aí a gente já fica apreensivo. E esse caso é bastante triste, viu, Nicomédias? Eu vou contar os detalhes aqui. O motociclista seguia de Ubaporanga para Caratinga. Ele se descontrolou, caiu na rodovia e morreu na hora, viu, Nicomédias? A vítima é o Mauro Martins Dias. Ele tinha 59 anos de idade. Equipes da Eco Rio Minas, Grupo de Resgate Ubaporanga e também da Polícia Rodoviária Federal sinalizaram o trecho e fizeram os trabalhos preliminares de análise do acidente. Aí tem um trecho do boletim de ocorrência que nós recebemos que diz o seguinte, Nico, analisando o corpo do condutor, possivelmente ele foi atropelado no momento da queda. Essa foi a análise feita inicialmente pela Polícia Rodoviária Federal. Só que a Polícia Civil e a sua perícia técnica estiveram no local e um aldo que deverá ser divulgado futuramente vai definir, concluir o que de fato aconteceu, né, Nico? O Instituto Médico Legal de Caratinga esteve no local e fez a retirada do corpo. Mais uma vítima de acidentes aqui na nossa região, infelizmente, meu amigo. É, infelizmente. É a perícia que vai confirmar o que tenha ocorrido, né, Ivan? Mas tem um trecho, a gente está vendo ali pela imagem, né, meu diretor? Tem um trecho da 116 que já está recebendo intervenção, né, asfalto novo. E, assim, a gente precisa ter o máximo de cuidado possível em alguns pontos. As faixas não estão completamente ainda instaladas, né, pintadas. Tem que tomar cuidado, né, gente? Ah, vou acelerar que agora o piso está novo, né? É assim que funciona, né? É, não pode, né? Obrigado, viu, Ivan? Nossos sentimentos aos familiares aí, né? Mais um motociclista que sai de casa e não volta, né?